Salmo 85 Para o Mestre de Música Salmo dos Coraitas Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele, e preparará o caminho para os seus passos.